Nós estamos aqui no COD pra contar sobre essa história que sinistra, né? Quando eu fiquei sabendo, na hora que eu li de uma vez, eu imaginei que fosse drogas, mas não era. Eram 40 toneladas de madeiras. O pessoal tava fazendo aquele bloqueio de rotina, que ajuda bastante, né? E aí identificaram um homem de 42 anos dirigindo esse caminhão, caminhão de madeira. Madeira ilegal, não tinha documentação e a pessoa ainda tinha várias passagens pela polícia. Ao nosso lado tá o Tenente Araújo, boa tarde pro senhor. Como é que foi essa abordagem? Conta pra gente. Boa tarde a todos. A abordagem ocorreu na cidade de Britânia, região oeste do estado. Uma equipe do COD, Comando de Operações Divisas da Polícia Militar, em bloqueio, fez abordagem ao indivíduo de 42 anos de idade, que não portava nenhum documento pessoal e estava conduzindo um caminhão carregado com essas 40 toneladas de madeira, avaliado em 200 mil reais. E ele contou de onde saiu essa madeira? Sim, foi perguntado pra ele a origem da madeira. Ele disse que a madeira era proveniente do Pará e estava indo pra Bahia. O que já, de cara, caracteriza o desvio de rota. Ele também não apresentou as devidas documentações em relação aos documentos exigidos pela legislação tributária, o que caracterizou outro crime. E também não possuía a habilitação, estava cassada e nenhum documento pessoal. E, puxando os antecedentes criminais, confirmou-se que ele tem passagem por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e falsidade ideológica. E, diante de toda essa situação, encaminhamos, primeiramente, a Secretaria da Economia, onde foram feitas as autuações e aberto um procedimento para averiguar a origem dessa madeira. Se for realmente constatado que é de origem de desmatamento ilegal, vai sofrer as penas da legislação ambiental, que, entre elas, não só a perda da carga, como até do próprio veículo utilizado para transporte da mercadoria. D. N. Araújo, um homem que não tem a documentação necessária para poder dirigir, uma pessoa que tem passagens pela polícia, não teria sido contratada de propósito? Não teria aí uma quadrilha nesse esquema? Sim, até pelo valor da mercadoria, tudo indica que tem toda uma rede por trás dessa situação.